Oi, eu sou Paula Letícia e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma maquiagem sem base. Pois é, meu anjo, eu sou aqui do Rio de Janeiro, 40 graus, meu amor, que loucura é viver aqui, mas eu amo meu Rio, apesar do calor. Só que, meu amor, não estava afim de fazer maquiagem por causa de base, minha base estava derretendo, ficava aquela coisa derretendo assim, sabe? Ficava horrorosa, porque eu não tenho base boa que segure a minha transpiração. E aí, conversando com vocês no Instagram sobre isso, vocês me deram a seguinte ideia, por que não fazer uma make sem base? Eu adorei! E é isso que a gente vai fazer hoje, vamos fazer uma make sem base, pra gente arrasar sem ficar com aquela cara derretida, né, e o ó no final. Porque, meu amor, ninguém é obrigado a usar base. E eu, inclusive, soube que tem muita gente por aí que não gosta de base justamente pra ficar aquela transferência, né? E bases baratinhas geralmente transferem bastante, pelo menos as que eu tenho transferem muito. Então agora, bora te falar e vamos se maquiar, que eu sei que é isso que vocês querem. Vamos! Ok, vamos começar a fazer um olho. E eu vou usar essa paleta aqui, ó. Que, inclusive, eu já fiz desenha pra vocês da Luance, e eu tenho gostado bastante dela. Eu tenho usado muito ela. Awww! Né? Adoro! Adoro as cores dessa paleta, porque são super verão, super calor, que é o que eu passo aqui no meu rio, né? Vou pegar essa tonalidade aqui, ó, de laranjinha, e vou colocar, ó, aqui. Deixa eu dar um zoom, né, pra ficar melhor, né? Melhor, né? Yes! Ok, agora sim, já botei ali, mas vou botar de novo pra vocês viram. Vou botar aqui, ó. E vou... Passar... Nessa curvinha aqui do olho, vocês estão percebendo? Essa curvinha aqui... É aqui que vou passar. E olha que linda essa cor. Vou passar no olho todo, gente, aqui na pálpebra também. Passar aqui em tudo, ó. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Só que não vai dar pra me ficar olhando aqui, porque eu tô com o espelho... Tá bom? Mas eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou aplicar aqui... Coloquei a sombra laranja, agora eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Que é clarinha, tá vendo? Foca! Ó, essa sombra aqui que é bem clarinha. E vou passar... Aqui... Rente a sobrancelha, ó. Ok. Vou voltar aquele pincel. E vou bem de levinho, quase não encostando. Como se eu tivesse fazendo uma cócega. E vou... Dar mais uma embaçada. Quando a gente fala de esfumar, é embaçado. Não reparem minha sobrancelha, porque eu não fiz, tá bom? Agora com aquele sujo do pincel, eu vou passar aqui, ó. Aqui embaixo. Só com a sujeirinha... No pincel. Vou passar o lápis de olho aqui, ó. E também um rímel, ó. Vou passar agora um rímelzinho. Pra já dar aquele diferencial no olhar, né? E eu não tô suando nem um pouquinho, não, né, minha gente? Imagina. Tô suando nada. Agora vamos para a sobrancelha. Eu vou usar... Esse lápis aqui da Vult. Que ele é meio acinzentado. Ele não tem uma cor certa, não. Tá? Serve pra todas as sonoridades de pele. E vou, ó. Vai ver aqui. Gente do céu, tô suando muito. Peraí, deixa eu secar esse suor aqui, que tá me dando nervoso. Ok, o olho tá pronto, a sobrancelha tá pronta. Aparecei um rímel. Poderia tá colocando um cílios postiço. Porém, eu, dessa vez, não quero colocar cílios postiços. Quero fazer uma maquiagem bem básica. Pra você poder reproduzir em casa facilmente. Agora a gente vai dar o quê? Uma iluminadazinha na pele. Pra isso, meu amor, eu vou pegar um pincel. Leque, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo que é um lequezinho. E vou pegar essa sombra aqui, ó. Que é a Perfecção. Tá vendo que é brilhosinha. Vou passar aqui. Com muito cuidado pra você não pegar outra sombra e não ficar tudo colorido. Eu gosto dessa sombra porque elas são bem macias. Mas também ela cai demais. É que não dá pra você ver. E vou passar aqui, ó. Olha que lindo, gente. Ah, mas você não vai passar base e vai passar iluminador? Eu vou passar base e vou passar iluminador. Porque eu adoro um iluminador. Calma, meu amor, que não vai ficar esse glow todo, não. Tá? Esse glow depois ele vai sumir. Vai ficar iluminado, mas não com esse glow todo, não. Pode ficar tranquila. Tranquila, minha amiga, que vai dar certo. Passar aqui no narizinho. Também um glowzinho. Agora, com o mesmo leque, eu vou passar aqui, ó. Na sobrancelha. Vem aqui, ó. Você deve estar pensando, querida, você estragou tudo. Não, vou pegar a mãozinha aqui, ó. E vou espalhar melhor aqui. Eu só uso o leque porque como ele é abertinho, ele me ajuda a não deixar torto e errar. E ó como já apagou aquele glow todo. E agora, vamos finalizar essa pele com o pó. Eu vou usar esse pó banana da Miss Leroy, tá? Porque quando eu não uso base, ele serve pra mim. Ele fica um tom bom. Mas quando eu uso base, ele sacaneia tudo. Eu vou fazer um vídeo depois, mais detalhado, sobre esse pó, tá bom? Toda vez que eu passo pó, eu me sinto assim, gente. E vocês? Quando passa pó, também levanta essa poeira toda. Na câmera, não dá pra ver o iluminador. Tá aqui. Mas ele tá. Pessoalmente, dá pra ver. E tá muito, muito, muito iluminado. E agora, falta o quê? Falta o batom. O batom que eu escolhi, gente, foi esse aqui, ó. Dá sedução make-up. Que, inclusive, eu uso tanto que ele, ó. Tá todo cagado, todo quebrado, todo derretido. Enfim. Aí, passei na boquinha. Esse nude meu, ele tem um fundo um pouco rosa, tá vendo? Tcharam! Pronto! Esse foi o resultado, ó. Eu amei, 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 amei essa make sem base. Claro, né? Que eu tô acostumada com aquele rebocão. Mas eu gostei também. Vou usar bastante no meu dia a dia. Não vou deixar de usar. Porque, como eu disse pra vocês, a base derrete muito. Fica aquela melicada e me desanima. Então, vou me maquiar sem base, né? Toda vez que tiver muito calor. E eu achei interessante o do pó. Porque ele segura um pouco a transpiração. Quando eu tô com base, eu não sinto que o pó segura tanta transpiração assim. Quanto agora que eu estou sem base. Eu achei que ele segura bem, tá? A transpiração. E dá pra colocar na bolsa, levar e dar aquele retoque sim. Pra tirar o brilho da pele. Adorei! Finalmente, eu vou ter usado bastante esse pó da misulera aqui. E não ter sido um dinheiro jogado fora. Porque eu não gosto dele quando eu uso base, tá? Mas a gente vai fazer uma resenha só dele. Explicando tudo. Pode achar no próximo vídeo. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein? Tchau. 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 Obrigado.